Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Vai voltar pra casa, vendo dinossauros, tá ligado, mano, você conhece o Mauro, conhece a sabotagem Volta de viagem, vai vendo agora que tu está ali não é sacanagem, vai vendo, mano, eu vou falar pra tu Você é índio, é tribo picar no cu, não é não Eu te silencio de alerta, pode vir com a batida moleca, você sabe que ia vir, mano Eu tô ligado, você tá me observando, tá me analisando, pode fazer até uma análise Porque eu sou tipo, pode, vou te matar na psicanálise, meu mano Ei, mano, você, meu ser humano, esse daqui é o primeiro indígena, que parece a troca porra, de um olhinho indígena Faça o respeito, eu me chamo Alô, alô, é da NASA? Tem um EP, eu batalho mando de volta pra casa Aí, parceiro, manda a letra Eu sou chamado, eu tenho que venho de outro planeta Aí, meu mano, má convicção Eu faço meu freestyle, tá tranquilo, é luz, câmera e ação Aí, meu mano, não é de enfeite Eu venho em CPTU pra pra casa e hoje eu puxo o teu tapete Aí, meu mano, a ideia é louca Esse altioso que tem 114, dente na boca Aí, meu mano, eu sou suzinho E depois do ano de se chamar, não vai sobrar nenhum Aí, meu mano, eu faço frio Eu gasto a minha onda aí, vem pra interagir Aí, meu mano, é isso aí, o microfone Eu gasto a minha onda e ele gosta de danone Aí, tu filpa, que ideia louca E nem entende nada que tu fala, tira o pau da boca Aí, parceiro, ela não segue Gasta a minha onda, tá tranquilo Cinco pelo no bigode Aí, tá tranquilo, esse é o choice DJ é João, mas o nome dele é Joyce Eu gasto a minha onda e ele vai ser varejado real Aí, meu mano, eu falo além Não tem que conduzir no fosco na palavra Mas que ele trabalha tá pelo gol trem Se liga, eu tô zen Eu gasto a minha onda, eu bato em Chiba O Samurai também Aí, meu mano, essa é a passa Gasta a minha onda, eu venho pra casa E aí, eu já acabo na casa Que nem um amigo que já falou Eu gasto a minha onda, eu faço frio daqui Até o apurador Aí, meu mano, eu amo o suplendor Te mato em CPT, Manipanela, Ponte Rio, Niterói Aí, meu mano, esse daqui parece um coelhinho lá da Cartoon Mata ele, mata ele, mata ele Alô, alô, que ideia cabulosa Aqui tem uma pita Eu mato e mando pra Vila Limonja Aí, meu mano, papo reto Eu tô te respondendo porque eu sou completo Falou de joias, nada a ver esse bagulho Vai ver agora o rindo E o maior cartarão vai ver E você que de dia é xamã De noite você tá meia com a tua irmã Tá cheio Aí, papo reto, olha só Eu vou explicar aqui no B.O. É porque ele é índio Ele vai lá da Opa E lá na Opa ele faz pra cá, traga com pirota Aí, meu mano, olha só Aí, meu mano, olha só Aí, meu mano, olha só trabalho Você não vai picar meu tapete Agora você vai ver o mano, isso aqui É uma macete Vai ver o meu parceiro, olha só Eu esculacho, falo de tapete Isso aí ainda é sujeiro Eu jogo embaixo Aí, gente Aí, gente Você gosta da reina do freestyle de McJoyce? McJoyce? McJB? Descero! Descero! Pas vocês? Não, 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 não... Vamos confirmar, não quero ser injusto com ninguém, tá ligado? Tá bravo. Para ele quem gostou da rima e de pisc... Quem votar pra um não vota pra outro. E do cristal e do MC, chance! Uou! Para ele quem votou da rima, quem gostou da rima e do cristal e do MC, chabó! Uou! Chabó! Uou! Chase! Uou! Terceiro! 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 Estou recuperando bonito agora. Para ele quem ganha o terceiro rock? Uou! A gente já viu, já tá tido bom. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer, né? Vai morrer! Fica no... Fica no... Fica no... Fica no... Aí, você falou que se vê lá que sempre é tiba. Lá eles fabricam, costura de índio com o Paraíba. Melhor! Pô, vai pra mim, eu vou achatado, eu vou te dar nessa porra e você vai se improvisar. Tá tranquilo? Eu tô chamando o Rio, mas aqui não tem crocodilo. Você quer falar de troca-troca? Pior você que trouxe a dos caloros da UFRJ? Fica no... Fica no... Fica no... Aí, meu bora, olha só, eu não é bom disso. Porque se eu derroca do artigo, você que é viaduto tá abrachando árvore lá na PUC. Aí, na moral, não fica puto. Eu faço isso pra se pistar ali embaixo do viaduto. É isso aí, eu não tô puto. Pegou minha irmã e ela falou que ele gozou em um minuto. Olha só, parceiro. De você tentar, só de você, meu irmão, olha só, você caiu. Pega o meu irmão e ela falou que você nem sozou. É isso aí, puta que pariu. Com minha irmã, mas eu disse que o pau dele não subiu. Olha só, minha camisa tem preto e você vai ter peito rosa. É, mas isso, olha só. Aí, meu bora, eu tô pensando pra você, vai ter melhor. Aí, meu bora, olha quase a mais. E você que é de 200 aqui, que não sobe mais. Fica tranquilo, é isso aí. Eu vou estar com a minha parceira, agora eu vou interagir. Falando de puteiro, eu vou dar um mole. Quando o puteiro tava comendo a puta com o piru mole. É uma ruim, eu vou pensar que você é o pior. Fica no puteiro e ela tava maluca. Ela tava lá, chamou, roubou lá na bundinha de peruca. É isso aí, meu irmão. Eu gosto da onda, eu tô tranquilo e vou passar no faticão. É isso aí, eu sigo no seu passo. Encoste a mão em mim de novo e você vai dormir sem braço. Sereno.